Dentro da mata se fez medicina sagrada, do tipi um sopro, reza cura caboclo, da terra o tabaco, da planta o sagrado, ervas que levam grandes limpezas e mistérios. Com muita atenção, eleve sua mente, não esqueça o respeito e a intenção que tu sentes, caso ouça o chamado, não hesite em ficar, pai rapé reconhece quem precisa curar. Os pajés abrem ala, ancestrais vêm cantando, a floresta incendeia, quem senti dança o canto, abro a roda ancestral do meu pai divinal, as falantes presentes dançam junto com a gente, firmeza no pé, na mente sua fé, quero ver quem vai vir, receber pai rapé. Traga medicina, força da floresta, vem Tupinamba, mostre o poder da sua reza, vem cobra corão, força universal, saudações ao pai rapé, abro a cura dos pajés. Traga medicina, força da floresta, vem Tupinamba, mostre o poder da sua reza, vem cobra corão, força universal, saudações ao pai rapé, abro a cura dos pajés. Traga medicina, força da floresta, vem Tupinamba, mostre o poder da sua reza, Firmamente sem pressa, sinta a força da terra É o coração da floresta, a magia pura é descreta Receba o sopro, o curador, sopro do beija-flor O cheiro feito vem, ele chegou Firmamente sem pressa, sinta a força da terra É o coração da floresta, a magia pura é descreta Trago a medicina, a força da floresta Vento que não dá, mostra o poder da sua reza Vem cobra coral, força universal Saudações ao pai a pé, a batura dos pajés Trago a medicina, a força da floresta Vento que não dá, mostra o poder da sua reza Vem cobra coral, força universal Saudações ao pai a pé, a batura dos pajés Chama o sopro da jibonha Receba o sopro da jibonha Chama o sopro da jibonha Chama o sopro da jibonha Chama o sopro da jibonha Receba o sopro da jibonha Jibonhinha serpenteira Traz o povo da aldeia A nação do arco-íris A nação do arco-íris Mensageiros das estrelas Toda cura transmutada O meu corpo é levada Toda angústia, dor e mágoa Levo embora com as águas Chimonha serpenteira Traz o povo da aldeia A nação do arco-íris Mensageiros das estrelas Toda cura transmutada O meu corpo é levada Toda angústia, dor e mágoa Levo embora com as águas Receba o sopro curador Sopro do beijavô Ligeiro feito, vem, dele chegou Firmamente sem pressa Sinta a força da terra É o coração da floresta A magia pura discreta A magia pura discreta Receba o sopro curador Sopro do beijavô Ligeiro feito, vem, dele chegou Firmamente sem pressa Sinta a força da terra É o coração da floresta É o coração da floresta A magia pura discreta Traga medicina Força da floresta Vento que não dá voz Poder da sua reza Vem cobra coral Força universal Saudações ao pai A magia pura discreta A magia pura discreta Firmamente sem pressa Firmamente sem pressa Firmamente sem pressa Obrigado.